Inicio da rodada Tem um em Eu acho que tem um Eu vou ver o granada lá Que tem é? Meu Deus Vai dar res, vai dar res Aí volta Calma, calma, calma Ali ó, vai dar res ali ó Ali ó, perto ali ó Aí no caixote No caixote mano Vai tá na sua frente velho Meu Deus, na sua frente Você não tá vendo? Não Ah lá 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 Ah, cara velho Vai tá na sua frente velho Fica 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 A lá em lá Dá cara não, dá cara Tá plantando Bomba plantada Rodada bem sucedida Bomba desarmada